Começa no dia 1º de maio, o prazo para pecuaristas de Rondônia declararem os rebanhos à Agência de Defesa Sanitária AgroSilvo Pastoril, a Idarão. A declaração é obrigatória para todos os produtores de animais suscetíveis à febre afitosa, como bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos, além de equídeos e aves. Vale lembrar que a declaração é uma etapa importante para que Rondônia mantenha o status internacional de área livre de febre afitosa sem vacinação, com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal. Essa primeira etapa da campanha se encerra no dia 31 de maio. A agência pede aos produtores que deem preferência à declaração digital, que pode ser realizada no site através do endereço www.idaron.ro.gov.br, com acesso liberado a partir do dia 1º de maio. Além do site, a declaração também poderá ser feita por e-mail ou WhatsApp, com o envio do formulário preenchido. O pecuarista que não declarar o rebanho dentro do prazo terá a ficha de emissão de guias de trânsito animal bloqueada. E além disso, ele não poderá receber novos animais na propriedade. Além das informações relacionadas à atualização dos rebanhos, serão levantadas informações de produção de leite, peixe, pescados, cacau, cupuaçu e café. Com perguntas diretas e simples para que as informações referentes a essas culturas possam ser atualizadas. Legenda por Sônia Ruberti